O campeonato é uma belana de minicampo de Cachoeirinha. Final da partida e estreia do Santos da Vila no campeonato. A abertura foi contra o balanço. Jogo lá, jogo cá, jogo parelho. Vocês com mais organizado, porém não transformou a organização em gol. De uma bola parada, os caras fizeram gol. Mas aí, Alex, conta aí um pouco desse jogo de hoje. E fala aí o que vocês pretendem para o decorrer do campeonato. Sabendo que ainda faz quatro partidas, não está nada perdido ainda. Pega o meu microfone aí, meu garoto. É como você disse aí, Belarmino. Não entrei focado aí, mas um pouco de salto alto. Sabendo que a equipe dos caras tinha mais pouca qualidade do que a gente. Os caras foram superior aí na vontade. Ganharam na vontade da gente e o que prevalece hoje no futebol é vontade. Teve vontade de ganhar o jogo. Mas tem quatro ou cinco partidas aí para nós jogar aí. E vamos reverter esse momento aí. Parabéns para a tua equipe, Alex. Falei pelas palavras. Boa sorte para vocês no campeonato. E boa sorte, valeu. E aquele abraço. Boa, boa.